Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bailes. Toma-se, 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 toma sequência de vapo. Bargulho doido, tipo de bebida, suco, guaraná, cerveja e muita pinga Vou devagar no pop de tequila, as menina viaja na caipirinha Eu já tô vendo, o clima tá bom, as menina assanhada com o olhar de tesão Toque, 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 toque Deixa o meu legal entrar, vai ser bem devagarinho, só não pode bestiar Toque, 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 deixa o meu legal entrar Vai ser bem devagarinho, só não pode bestiar Mas sempre devagarinho, só não pode vestir E presente te dou cozinho, depois faço uma chupeta Bota na minha buceta, bota, bota na minha buceta Então bota na minha buceta, bota, bota na minha buceta E presente te dou cozinho, depois faço uma chupeta Bota na minha buceta, bota, bota na minha buceta Então bota na minha poceta, bota, bota na minha poceta Então bota na minha poceta, bota, bota na minha poceta Esse é o Didiárico do Azean, tá? Com o nosso financiado dos baixos Com o nosso financiado dos baixos